Então assim, lógico que a gente vai estudando, né cara? Eu, mano, o Rafael sabe mais do que qualquer outra pessoa aqui Que quando eu pego pra encher o saco com uma coisa, eu sou chato pra caralho Então eu estudo, eu fico em cima, eu procuro saber, eu olho outros lugares Eu vejo onde eu tô errando, por que que eu tô errando Se dá pra arrumar, como consigo arrumar aquilo Então assim, o programa aqui, você obviamente já viu vários podcasts por aí Obviamente, não tô dizendo inteiro, mas eu corto isso E eu posso falar que o meu conteúdo é diferente, cara Não por causa do papo em si Mas porque a gente é muito mais porra louca Eu não quero fazer um conteúdo só de conversa Sim, sim Eu quero fazer um conteúdo de entretenimento mesmo Tá ligado, total? Sim, sim Eu quero show Uma parada meio um JQS Lite Não, não, não chega a ser um JQS Mas é meio que um talk show no espaço menor E cara, é com coisa que você realmente não espera Vamos supor Vem aqui uma pessoa, fala sobre assunto Você vem aqui pra falar sobre, vai, empreendedorismo Sabe? Eu do nada posso virar pra... Você me fizeram falar de cogumelo, caralho Mas assim, não, mas até aí isso entra no botão do podcast Eu do nada posso se levantar aqui e falar Tá com um tapão na minha cara? Você gosta disso? É, não, me dou um exemplo, sabe? Eu tipo, quebro isso aqui na minha cabeça Sabe? Igual ontem Ontem eu tava aqui conversando com o Binardo de Osasco A gente trocando uma ideia aqui, pá, não sei o que Do nada eu levantei, catar a mão dele, dei um beijo e voltei pra cadeira, mano Tá ligado? Pá, voltei pra cá de cueca Fiz o programa de cueca Falei assim, se importa? Ao vivo Entendeu? Tipo assim, tá assim É isso, a pessoa não esperar o que pode rolar Pode crer Você entendeu? Estouro Tipo, é porque assim, porra A pessoa sabe que vai ter o papo e tá assim Ah, o César vai estar lá hoje Vamos supor, o pessoal Ah, eu quero que se foda o empreendedorismo Então vamos supor Mas cara, o que será que vai rolar lá hoje? Uma outra coisa também que eu acho muito manjado É que tipo assim Você vê que o convidado vai no mesmo podcast Vai em vários podcasts É o mesmo assunto É a mesma conversa Você vê, parece que você tá vendo a mesma coisa Em todos os programas, né? Sim, sim Mas pra fazer a coisa ser diferente Eu preciso de você Eu não posso fazer a coisa ser diferente Com uma pessoa que chega aqui dura e fica aqui só assim Pode crer Porque assim, eu também não tô disposto a ficar Saturando Estigando E querendo guiando Caralho, é foda Não, tem pessoa que vem aqui Você quer falar sobre o seu assunto? Quero Se eu perceber que tem um espacinho pra entrar, eu entro Se não, a gente vai tocando aqui, ó Papapapa, deu tempinho Valeu, acabou É isso Vou te ser sincero Fiz um programa sábado, correio Regis Tadeu Regis Tadeu Fala dando nome Aqui Fiz o programa com ele Legal O programa bateu uma visualização boa Foi bom e tal Mas assim É um cara que não dava pra entrar E eu também não tava disposto Não abre muita margem Sim, sim, sim Eu não tava disposto Então assim Show Acabou Entendeu? Então assim, mano É muito de convidado e tal A gente analisa Tem coisa que acontece muito do nada Sabe? Aqui já aconteceu coisa pra caralho Já aconteceu em quadro ao vivo Com o policial que tava aqui Tá ligado? É, mano Enquadro, mas enquadro bravo Velho Bravo, tá? O policial era convidado? Era Enquadro bravo Falou assim, ó Simula aí o seu trabalho Depois das Das 10 horas da manhã Depois das 10 horas da noite Numa rua sem 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 câmera Exato Isso aí eu já até dei a dica pra ele Que ele tem que fazer Mas deixa que... Aí Aí, pô Enquadro já Rolou tapão na cara Bala jogada no rosto O que mais já rolou aqui? Já rolou tanta merda Mano O do Yuri Beat Kong Nossa Do Yuri Beat Kong Foi demais O do Rony Oi E vocês não bebem nada, né? Então Mano Tem muita cara de vocês Tem uma garrafa de vodka aqui Não, tem programa Tem programa que a gente bebe Alguma coisinha aqui Tipo assim Pode crer Depende do dia também, eu sou Por dia de semana é mais difícil Pra ela, sabe? Não é chato Mas depende Às vezes você tá num sábado O convidado é mais pá Você pega uma coisinha Bebe Entendeu? Mas assim Tudo que a gente faz São É loucura natural É certo Você entendeu? Então assim É isso que eu procuro aqui Cara, eu não procuro só Como eu te falei O dinheiro Ou nem só 100 mil, milhão Mas eu quero que quem assista ali Fale Caralho Isso aqui é diferente Gostei dessa merda Sabe? Tipo Ah, mano É outro bagulho mais complexo Pô dessa pô Pode crer Tá ligado? É mais complexo Mano, mas tá certo E tem que ser diferente mesmo Você tá fazendo uma parada diferente Pra você mesmo Pare e pense Você vende na rua Quantas pessoas vendem brigadeiro na rua Ainda mais agora na pandemia Uma pancada de gente desempregada Gente pra caralho Vende brigadeiro Vende bala Vende caralhado O pior é o seguinte Que a galera se limita Acho que não Vender brigadeiro na rua É uma coisa só É só isso que dá É só vender ali o brigadeiro É só o brigadeiro e acabando